A festa de Santana em Cambogrande, passando o som daqui a pouquinho, meu amigo Zé Samponeiro. Hoje é pra gente pegar o sol com a mão, né? Literalmente. É a previsão essa. Também o horário que eu tô começando, né? O que você tem é pegar o sol com a mão. É, com certeza. Bom ter você aqui mais uma vez no nosso programa. As pessoas sabem, olha gente, um grande cantor junto com seu filho, cantando e tocando zampona na região toda. O pessoal conhece o trabalho de vocês e vocês têm música própria. Isso é importante. Não canta só os outros, né? Não. A gente tem sucesso da gente. Música estourada. Inclusive tem uma música nova agora que vai estar no CD do dia 2. Nós estamos gravando no Upanema, contando com a galera. Quero contar com a presença da galera do Forrozão na TV. Dia 2 já no Upanema, né? E vai ter música nova. Tem uma música que tá estourada. Com cena na internet já tá estourada. É Coração de um Vaqueiro, a música minha, entendeu? Então tá convidada toda a galera e com certeza vai ser um grande show aqui. Com certeza. Vamos recapitular aqui. Dois corações, né? Pra sofrer, pra amar. Aí vem aquela... Não vale a pena sofrer. Já é rara. Aí agora vem essa do Vaqueiro. Exatamente. Coração de um Vaqueiro. Mas isso não quer dizer que você vai andando na sofrência. Mostrando a sofrência no Forró e um pouco no Vaneirão, né? No Vaneirão, exatamente. A verdadeira. Quem é a sua grande inspiração na música hoje? Como artista? Como artista. Hoje, rapaz, é o seguinte. O meu estilo mesmo é pé de serra, né? Mas hoje a gente tem que tocar misturado. Eu acho que hoje é solteirão de Forró, aviões, né? Entendeu? É a música que tá tocando bem. Mas se fosse pra voltar às antigas, a minha inspiração era um Flávio Zé, um Alcimar Monteiro, né? Ainda sai um Flávio Zé, tipo o Natureza das Coisas, sai? É misturado, o Forró da gente é misturado. A gente tem que tocar pra todos os rostos, né? Então quer dizer que hoje vai rolar um pouco de tudo isso aí? De tudo vai rolar um pouco. É o Forró misturado. Eu tô sabendo aí que vem ser o aniversário e uma festa muito boa em Angicos. É, eu tudo. E a gente já tá vendo a possibilidade de a gente tá lá. Eu quero procurar vocês pra entrar em conta, fazer uma propaganda bem legal e vocês são convidados. Você e toda a galera que faz o Forrózão na TV, marcando prazer assim, Angicos. Um abraço, meu amigo Zé, tudo de bom pra você. Obrigado. Que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Forrózão na TV, um abraço, cara. Dois corações devem ver, Brahma. O tilícia se é seu foder. Maravilhão. É por isso que eu te digo, gravador bom, só tem nós que pode. O nome dele é... O meu nome da cerveja tá aí. Segunda-feira ele tá na depressão. Na terça-feira ele está pensando nela. Na quarta-feira bebe soda no lumbar. Na quinta-feira já começa a se animar. Seguiu o final de semana, ele sabe escutar. Nada de chorar, nada de sofrer. E na segunda-feira ele volta pra beber. Dois corações. 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 Eu acordava de manhã Não tinha café na cama Dava bom dia, já dizia que me ama Que era amor pra vida inteira Iria casar comigo pra deixar ter filhos Numa casa de praia tava tudo lindo Era mulher perfeita E mesmo assim eu fiz vencer Caia na bagaceira Pede o meu amor Ela me largou aqui por quê? Vou beber por ela Só por causa dela Quem mandou eu vacilar Era mulher pra eu casar Vou beber por ela Só por causa dela E se ela não voltar Vou me acabar no bar Eu acordava de manhã Não tinha café na cama Dava bom dia, já dizia que me ama E era amor pra vida inteira Queria casar comigo pra deixar ter filhos Numa casa de praia tava tudo lindo Era mulher perfeita Era mulher perfeita Só por causa dela Só por causa dela Só por causa dela E se ela não voltar Vou me acabar no bar É ouvir É ouvir Grupo segura Valeu, um abraço Um abraço pro Big Juninho Galá pra fazer daquilo Galá de Upanema Valeu, obrigado pela presença Não vale a pena sofrer Se um alguém não quer você Melhor arrumar outro alguém Tocar a vida e viver Tocar a vida e viver Hoje eu já tenho esse alguém Parando para o seu lugar Eu jurei que eu vou amar E ser feliz a vida inteira Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz A vida é boa como é Esse amor É joia rara, coisa fina Como esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sei que vou te amar Se ficar longe de mim O seu nome eu chamo Leota Essa é nossa Puxa, menino Eu estava sentado na mesa de um bar Você chegou pra mim Querendo conversar Sorando e dizendo que se arrependeu Agora está dizendo que seu amor sorriu Agora está dizendo que seu amor sorriu Não venha me enganar Não venha me enganar Com essas falsas promessas A escolha a pessoa, a sua perversa Chega de blá, blá, blá Que eu vou te dizer Sabe que eu acho de você Vagabunda Vagabunda Pistoleira Alô, é verão Alô, é verão do dupe É o rei da caça O rei da caça Alô, é verão do dupe pode ser Eu estava sentado na mesa de um bar Você chegou pra mim, querendo conversar Chorando e dizendo que se arrependeu Agora está dizendo que seu amor sou eu Eu estava bebendo na mesa tumba Você chegou pra mim, querendo conversar Chorando e dizendo que se arrependeu Agora está dizendo que seu amor sou eu Não venha me enganar com essas nossas promessas A escolha foi sua, sua vida é essa Chega de blá, 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 que eu vou te dizer Sabe que eu acho de você Vagabunda, pistoleira Sai da minha frente, sai daqui da minha mesa Vagabunda, pistoleira Arrogação, arranja mais cerveja Vagabunda, pistoleira Sai da minha frente, sai daqui da minha mesa Vagabunda, pistoleira Falou, galera, gostosa Arranja mais cerveja Para as galera do restaurante, pizzaria, dona Mariquinha Valeu! Galera de Paraú Meu amigo Gabriel, abraço, valeu! Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passa tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração sou eu, é Eu também sou que você até andou chorando Se mal dizendo que estou fazendo Tô se reclamando porque vacilou e me perdeu Passei um orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei E ainda pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Sei que saco o namorado é Mas a carne é fraca e que é saco E do meu lado Fiquei sabendo é Morra bem, não é? Oh, sofrência, metonha! É por isso que eu digo A sofrência quem faz é eu e ele Rogério Magno Sofre, bochecha! A lâmpada é o Frank, Rick, bem novinho O homem que mais segue Zé Sanfoneiro É pra curtir, se apaixonar Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passa tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Será que é mesmo? Eu tô me sofrido que você até amassorando Se mal dizendo o que estou fazendo Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Quer loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado novo Sei que está com namorado Mas a cara é pra quem quer estar E do meu lado Fiquei sabendo Sofrência não é doido, meu velho Alô, Cairo, iluminações e cabeça técnico E a sofrência quem faz é eu e Rogério Magno Rogério Tá estourado, filhinho É forró pra curtir, se apaixonar Essa é a modeliza, filho Forró O melhor forró missão do mundo Tá estourado, filhinho Manala, filhinho Tá estourado, filhinho Tomã é firme